Uma equipe da UFMT de Cuiabá está em Alto Araguaia para a revisão do plano municipal de saneamento básico e uma audiência pública será realizada nesta sexta-feira para que a comunidade conheça esse plano e saiba como ele vai funcionar. Nossa reunião acontecerá na sexta-feira às 16 horas na Câmara Municipal e nós vamos abordar os quatro eixos do saneamento, a água, esgoto, a drenagem e os resíduos sólidos. A audiência é para escutar os anseios da população e apresentar o plano que já foi elaborado em 2013 e que agora nós iniciamos a revisão. Esse trabalho é desempenhado em todo o estado de Mato Grosso, Luciana? Isso, esse convênio foi assinado no final de 2014 entre a UFMT, a FUNASA e o Governo do Estado para a elaboração de 106 planos de saneamento no estado de Mato Grosso. E todos eles estão em pleno funcionamento? Estão em elaboração, né? Um caso único de vocês é a revisão mesmo, porque o plano foi muito bem feito, existem metas que vão ser revisadas, né? Se foram executadas ou não e se existem outros anseios da população para inserirmos no plano. Sem o plano municipal de saneamento, nenhum município consegue verba do governo federal para a implantação de saneamento, que é o caso de vocês. Vocês estão com uma nova estação de tratamento de água aqui, né? Também uma estação de tratamento de esgoto que está sendo finalizada, mais o bairro Novo Araguaia, que também vai receber água dessa nova estação de tratamento. Caso o município não tivesse o plano, ele não conseguiria mais a verba da FUNASA para a implantação dessas obras. Bastante das obrasalas. Associação das obrasalas.